Excelentíssimo Senhor Presidente da Federação para a Paz Mundial, Excelentíssimos Senhores Líderes Políticos, Excelentíssimos Senhores Líderes Religiosos, Distintas Autoridades, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Quero em primeiro lugar agradecer em meu nome pessoal e em nome da delegação que me acompanha o convite que nos foi endereçado para que estarmos a participar neste grande evento mundial e igualmente agradecer a calorosa hospitalidade que nos foi reservada. A Federação para a Paz Universal tem vindo a ser distinguida e elogiada pelo papel crucial que vem desempenhando pelo estabelecimento da paz no planeta, com destaque no conflito do Médio Oriente e na unificação da Península Coreana, criando pontes entre raças, religiões e culturas, facto que lhe projetou a ser hoje um órgão consultivo das Nações Unidas. Por esse efeito, as nossas mais sinceras felicitações à organização em geral e, em particular, ao seu líder fundador, o reverendo Sun Moon, que já não se encontra entre nós e a quem aproveitamos a oportunidade para lhe render a merecida homenagem. Excelências, depois de duas devastadoras guerras sofridas pela humanidade no século XX, com todos os sofrimentos que deixaram marcas indeléveis, seguidas de um período de quase cinco décadas de Guerra Fria, estávamos convencidos que iríamos experimentar um tempo novo e uma nova cultura de paz. Desenvolvimento e democracia, paz, desenvolvimento e democracia, constituem um triângulo interativo e interdependente, porque, sem a democracia, não se consegue garantir o desenvolvimento duradouro, facto que gera conflitos, esmaga a liberdade e dá lugar à imposição e à dominação. Infelizmente, o mundo continua conturbado com conflitos multiplicados em todos os cantos do planeta, ceifando vidas inocentes, desvatando famílias, destruindo felicidades e atrasando o desenvolvimento. É necessário, pois, empenharmos todos para identificar as raízes dos problemas e imprimir ações no sentido de prevenção no desenvolvimento dos conflitos, medidas que pensamos estar à nossa altura e à nossa capacidade. Excelências, A paz é conturbada pela existência de conflitos de diferentes origens, sendo a principal, felizmente bem identificada pelo FPU, que é a desarmonia existente entre as religiões no mundo. O esforço consentido pelo FPU, através da imensa rede dos seus embaixadores, espalhados pelo mundo inteiro, tem atingido os fins preconizados e constituído um importante e crucial contributo para o estabelecimento da paz no planeta. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, estamos convencidos que no mundo moderno em que vivemos só se consegue a paz mundial rompendo as barreiras que durante séculos historicamente têm dividido a humanidade, nomeadamente as barreiras da raça, da religião, da cultura, da nacionalidade, etc., requerendo, enfim, o estabelecimento da harmonia entre os seres humanos como o centro das nossas preocupações, ou seja, o seu constante desenvolvimento. Não basta, pois, condenarmos as ações beligerantes, criticar o fabrico e o comércio generalizado de armas, manifestar a indignação em relação aos milhares de refugiados em situações de indigentes, crianças exploradas sexualmente e impostas a trabalhos forçados. O momento, Excelências, é de reação e que cada um de nós contribua para o direito à paz, para o direito a viver em paz, implementando um dos princípios da Federação para a Paz Mundial, viver pela causa dos outros. não nos é possível falar sobre a paz sem chamar para a tão importante discussão que hoje constitui à atualidade o problema da família. A família, como a mais fundamental unidade social, é o imprescindível para o bem-estar de qualquer sociedade e, como tal, todos os esforços para a sua organização e integração não devem ser poupados e isto serve como uma das grandes medidas para se alcançar a paz. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, venho de um pequeno país chamado Santo Meio Príncipe, localizado no meio do Atlântico, no Golfo da Guiné, provavelmente desconhecido por muitos, onde temos vindo a construir a paz abraçados à convivência democrática alicerçada nos princípios do respeito pelos direitos humanos, construção de lideranças, justiça e boa governação como desideratos para transformar a paz numa cultura duradoura. Hoje, somos uma democracia com cerca de 20 anos de experiência. Realizamos eleições democráticas livres e justas e as alternâncias do poder realizam-se no marco das eleições periódicas realizadas no meu país. Os santomenses têm orgulho do seu belo e pequeno país. Com cerca apenas de 120 mil habitantes, provavelmente um dos mais pequenos países do mundo, os líderes políticos trabalham para construir a paz e a estabilidade do seu país. O que nós queremos em Santo Meio Príncipe é trabalhar conjuntamente com os habitantes do planeta, construir diariamente o bem-estar de cada cidadão, de cada país e do mundo em geral. Sabemos que não é fácil, mas acreditamos que é possível. Por isso, nós nos esforçamos diariamente para nos entendermos porque já chegamos à conclusão que somos obrigados a convivermos juntos independentemente das nossas diferenças. Vivemos na diversidade e no respeito muito pelas ideias diferentes, construindo consensos possíveis porque todos juntos ainda somos poucos para obedecer os desafios do futuro. É dessas maravilhosas ilhas do Equador que trazemos o calor do nosso povo e juntarmos assim a nossa voz e o nosso esforço nesta causa comum que é a construção da paz duradoura, participando nesta aprendizagem sem fronteiras geográficas de raças ou de culturas. Excelências, na expectativa de que este evento possa contribuir para reforçar todas as ações até agora desenvolvidas para a obtenção da paz no planeta, termino desejando a todos um bom trabalho e muito obrigado pela atenção dispensada. Um bem-ágio. Tchau. 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 Tchau.